Som automotivo bate assim ó Não. Não. Listen. Listen. Sometimes a bomb might explode Without any warning So, do you know anything about techno? Don't listen Sometimes a bomb might explode Without any warning Carux, o modo da potência Mas a saudade é exatamente igual Dói só falta na real Você não dá dinheiro no sul O céu é preciso